Muita corda bom com o meu pai a tomar mira e com o meu sovo promeco e põe-ta-tá-am operante. Muita chiquito, pera o meu pai sim. Boa a gente ter prião plena e não se conhecer Cássio Bispo e Hotel e Nang. Tura vai, turcoce vai, turcoce vai, naquima turcoce. A maioria das pessoas conseguem sair mais lia. A mim não põe sair mais lia pois só me tá guardando o meu pai a minha cera. Que me han, ora, meu pai tá de outra banda. Ela fallece, que me han imporado minhas pão tremas com a lega põe-ta. Pero, ora lá dentro, já não avisa a nós. Não pode, que nem nada sobra. Já não está tendo bochinha rota em nós. Só põe sair mais. Não está muito lá. Pensando que ia morar nunca mais loros, eu me tallo na Facahandel, eu me tallo daqui, eu saime que ia na colonial estrangeira. Ouvinte. E é boa muita milagrado! Não vou fazer ni fazeres aleminha demais. Se ela se torna mais riда, Já se Himself é super Pause sexual. Põe sair quase amarei a casa, você teplantar a camarada. Minha se mexe a casa, minha mamãe sempre está arranhando com as eras, que mesmo. E agora minha irmã vai vender na Alex Drugstore. Antes ela vem bem, ela parece que tem roupas que estão vendendo e manifestando. O reino está virando mais e mais largo e parece que está na central madrilense que vai tomar roupas e bebida. Eu vou buscar um amigo com minha irmã, mas eu vou ir para casa. Quando minha irmã chega a casa, ela se sente estúpida em Buenos Aires e começa a chorar. Muita gente nos saca um pouco de mal a paz. Nós nos sacamos aqui. Minha papa está na outra banda, de Bexita, cerca de um... Muita queira tolva. E nós chega a casa e temos que ter a casa de serra. É pacus, que eu me empurra bem. Mas eu digo que todos os empregados estão em casa. Tem vários que dizem que nós não estamos em casa. A minha irmã está em casa e não está em casa. E agora minha papa chega. Claro, eu estou falando que a minha mãe não estava em casa. Eu estou falando que a minha mãe não estava em casa. Muita que eu nunca aceitava entrevista. Muita que eu nunca... Agora eu me pude me verificar que a minha mãe não estava em casa. Eu estava em casa de lhe de 30 minutos. Agora ela chega lá. Nós nos atendem na rádio e minha mamãe está chamando e me chamam aqui. Nós estamos ficando tranquilos sobre isso. E na verdade, nós estávamos subindo na filha do Felipe, na oficina de Pacuz. E duas ventanas, chiquitos, nós estávamos vendo como a drença se derrubou. Como isso quebrou. 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 Então, se afunda, 누�ran. O outro desastre, por motivos com as pessoas que tinham batido. E cibredou em 30 anos para pegar os povos, quebrou. Nós estávamos a drença, quebrou. Quebrou. Muita louca nunca mais. Não importa o que a gente não pode entrar aqui, para dizer coisas. Nós tivemos sorte que nós abaixamos um português e... que nós estávamos para dar. Nós dizemos que não pode chegar a nós. E nós estávamos para a paga de bebê com coisas que está tendo. Não tantas coisas importantes para nós. Mas o português também me querendo ajudar. Nós estávamos com isso. E depois nós começamos a sair de Candela. Candela, a torre caminha. Não sabe onde é que a Candela surge. Nós quatro estávamos juntos. E nós, a palavra, nós estávamos juntos. E com nada, o que a sociedade não está tocando a nós. Nós não estamos mexendo. A gente não estávamos com isso. Não estávamos com o saco. Não estávamos com o panha, com o sapato. Eu não sei o que é pouco. Nós estávamos de cerveja, estávamos de bebê com coisas. Nós vamos nos pôr com a cerveja, não? Nós vamos nos pôr com a cerveja, não? E nós vamos ficar nervosos. Não estávamos com a mamãe, que nós não podemos sair. E isso não estávamos com a cerveja, não? Nós vamos nos informarmos com... ... Então o Herenstra está chegando por parte de Casa Cohen, o continente e Moscas, pois é parte de Herenstraat, Moscas, Casa Cohen e o continente está chegando no momento aqui. Depois de um rato, um tio me disse em Casa Maria, que disse que o edifício está na candela, antes ele disse que não nos deixou, nós temos uma porta na banda de Pacuz, e agora nós conseguimos uma porta chiquita, um outro outro rango, e agora nós passamos, mas atrás da Modernista, e nós nos passamos de Casa Maria, nós tivemos uma blanda, uma ambulância estadunidense. Então nós tivemos um caix, então todos os cantores estão atrás, um caix. Então eu conheço, um dos meus socios, eles me pedem um nome, disse, se você vai ser caix. E aí eles falaram e disseram que não, 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 não! Se eu venho aqui, o que eu for está cortando com a corrente e nós estamos aqui em casa da mão, são punsados, Olha aqui, ele abre aqui. Cinco minutos depois, ele vai. Ele está feliz, pelo menos por lá. Brinca o nosso papá de Maduro Strato, mas... A minha mãe não está dando, ele está buscando gente para fazer. Se vai, ele está buscando. O que está remancado, ele está com duas polícias que não passam. Polícias que não passam. Então, depois de uma cifra, o que nós ficamos para a cidade, não temos nada. A turca via a grasa, a gente se grita. Isso é terrível. Isso não é nada que se espantar. Não é nada que nos matar. A ordem da saída impunna. A ordem da saída impunna. A ordem da saída impunna. O que você está morrendo? E o plantar tentou? Não está na manhã, confiante está em branco. E ele disse que o plantar não está no torno. Não tem nada. yangueira é, punch bras em branco. O central é você está em branco. O que está em branco? Tauber outra banda em Brands. El siglo Herenstraat Brands. Alidor. Bontan Herenstraat em Brands. Me trata de contar com a corretra dos comerciantes Na ponte a peca e a corretra das ponte. Penitei a peca por dentro da ponte e a corretra dos comerciantes. A corretra dos comerciantes em Brands. A corretra dos comerciantes em Brands. Mas o corretra dos comerciantes em Brands. É um pouco violento, um pouco rabia. E o meu pai não quer ir, porque ele quer escapar do pacote, da sua vida, e ele quer sair, mas chega uma hora quando o nosso turma está saindo. Nós estamos quatro grandes de arriba, de onde um está, porque o meu turma está carregando e vai, porque o turma que estava aqui não está atrás, não está na frente. Porque o meu turma está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. E o meu turma está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. E o meu turma está parado, obrigado a Deus, não é o meu plane? Não, mas minha gente não está a mirar a polícia. Não, e de ambulância está morta, espantando os turma, pula junto de ambulância e ele vai. Nos casas, diferente de nós. Nos casas, mas não está morto e medo, não está como um templo. Não está. A larga, agora, nós estive bem, nem para nós, mas será... Nós para dentro. Nem é de regra a estrada e tem um lugar, mas tem um lugar, tem uma candela grande. Agora, nós decidimos que nós trabalhamos em outra banda. Não, mas com ambulância, nós estamos em outra banda. Em uma ambulância, nós estamos em outra. Não, não é? Se repita mais, nós estamos em outra. Na hora da sua vida, nós estamos em outra banda. Um brand de espelho tirado de bolter. E assim, nós estamos em outra. Foi em uma ambulância. Se você pode fazer isso com os senhores que eles conhecem. Mas agora, deixa eu explicar o que vai para a frente, o que vai para a frente, o que vai para a frente, o que vai para a frente. Que vai para a frente, o dia 20.30 de maço, vai para a frente. Eu estava aqui, no hospital, recuperando, e Job Fosco, que é o diretor de Uescar, um homem arrogantíssimo, um macabro, e ele disse que eu contava com ele depois, e ele disse com um becador, ele disse, tequenem, 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 e ele disse, Eu tequenem, vende, mas essa little state in Brand, e ele já está cúruzão em Brand, eu tequenem, só quando eu o dinheiro de Shell perguntava, Então, o mais importante é o que é o Shell, e o que a polícia e a Sera Berhalterna diz que não pode chegar a ponta com o autor. Então, com o botão de negros pontes, na qual o diretor de Shell, é o foro, manda moschêle, ela passa, brugtata a briga, e tempo em briga, que era a briga, durante o período de debate aqui. E Bahéle, na caminha, diante do Palais do Governo, e esforging a vara esporta, para Drenta, e não trece até junto. Anqui, Westcar, direita, sorry, Anqui de CFW, Job Foss de Westcar, e esforging direita de Isla. En, éor e, e aí, éо, meneer esfor 구val- говоря, éúbe verantwoord, você está gestoe就ゴis que nós cuture, E daí, ok, é, nós单 saveda, é díubou 7%, anqui que era. E também dizia, véi, entô, acho que winter, duvão 14%. E pr Eisla nobres de Esforging, eu que está tuas, E aí, ac sağou daqui o salvo de líquida, um balão, ou se av opera, de cara acECUP, E aí está, passou a chelta, vai para aqui, e que você é foi. Todos os espelos estão novos. Eles vão no topo de bairro em outra bairro. Eles estão em branco. Eles estão em branco. Eles estão em branco. Eles estão em branco. Mas deixem o carro mais em branco. A pressão, qual está a estrada? Eu tenho que... 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 Eu tenho que verRO S Calvin. Eu tenho que von burr 하iro de campo, E tudo está fora. Eu tenho que... Onde está nos EUA, É a torta... Ouida tem, Ouida tem, Ouida tem bairro, Ainda... De tal bom. Quem está siguiente emp Senate Remote, Como... O inspirado... Quem está tifeno, Ouida tem... Para não mais tempo o От öибrido. e a gente não vai ter visto com a candela. E a tarde, de cinco anos, eu me mandei com outro engenheiro, Pim Peters, Blanco, com um matrôs de rima na bodybark. Então, eu estou tentando. E depois, eu vou concentrar em estação. E está mais a moeda, porque nós vamos ter que plantar. Porque o que nós estamos buscando é plantar O botanão está para o caminho de lá, mas o botanão vai vir. Então, o botanão é muito difícil. Nós precisamos de ajuda de outro botanão. Passamos na parte de outra banda, um pouco de água em barranca. O botanão não pode ser seco. O botanão pode ser seco com o monitor para apagar a candela. No caso aqui, o botanão não é muito bom. Nós podemos conectar com o botanão de outro botanão. O botanão não pode ser seco. Mas a conexão de sangue, de polícia, de marina, de gel, não pode ser feita para o outro. Mas o botanão é distante para chegar. Não pode ser seco. O tempo não é policiais, não pode ser legítimo. Os policiais estão roubando em debate, os policiais estão roubando, raios, roubando, o que a者ia de o ganhou? O que é isso que você quer fazer? Onde o chapé a todo o dia tem? Agora o militar não vem, vai mirando a cor e vai... O mundo acaba, vai... Mas não está tão pouco. Até agora a radio avisa algo, você está aqui está passando que o militar não vem. Vai pensar na meia-tar guerra e vai vir aqui. Noche, estava com o toque de queda. Então, no toque de queda, vamos ter uma cinta de um jeep, com dois marinos, dois ciclos, dois marinos, e vamos ter uma patrulha. Agora, não está participando o seguinte. Não é momento que o toque de queda, dentro da na vigor, esta setor, a noite, toda a gente me cerca da Nancá. Está só isso que tem um encargo oficial de cumprir com ele, por exemplo, Dr., Rude Cruz, VKC, Bromfair, e semejante serviço não vital, mais da riba caia. Em vista do saqueo e cortamento da grande escala que toma lugar, a polícia e o militar não tem ordem estricta para manter ordem. O que o meio não tem alcance. E, sim, o necessário é isso incluir com o portão. Tira. Em vista do perigo de vida, para todos os estrangeiros, não tem nada de fazer riba caia, que eu quero pedir para todos os estrangeiros que estão na Nancá. Está aqui um anúncio. Diga, eu quero. Um ano, Quem pergunta? Quem pergunta? Quem pergunta? Quem pergunta? Quem pergunta por isso, quem pergunta? Quem pergunta por isso, quem pergunta pela polícia do Rio Cana, mas não é só uma salida, mas são quase prazer. Agora, quem não sabe, você pode comprar um bilhão, mas não deve comprar um bilhão, mas não devem ter um bilhão. Mas, não devem comprar um bilhão e o que eu não sei. Mas, quando a gente compra um bilhão, eles podem comprar um bilhão. Então, vindo para a gente, eu não sei que eles estão vendo. Mas, não devem comprar um bilhão, e não tem a gente. Quando um jib foi, foi uma avaliação. Quando nós não descobrimos, nós não entendemos que nós não descobrimos. Nós não descobrimos que nós fizemos um pertenimento de Olanda para a marina. Nós não descobrimos de um jetão, mas não descobrimos. Nós não descobrimos que nós não descobrimos. O que é isso? Eu estou com nervioso. Eu estou com nervioso. E o comandante, com a gente, eles vão trazer a Tali, eles vão trazer a Kiko, eles vão trazer a Kiko. Mas a cada fuga estava em um dos estados. E a verdade, está muito tranquilo. Não é nada que eu queria. Está muito tranquilo. Nós vamos ter patrulhas. Nós vamos ter vitale objetos. E, como eu disse, eu disse, ele foi claro que a população, eles não deveriam passar por isso. Mas, quando eles foram atrapados, o problema era mais difícil. Então, nós vamos ter histórias com a casa. Nós estamos vivos. 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 я not то tem, no oneре. Já a coisa vai totalmente se adicionar. Um lugar na Candela, o Candela começa a ser Ekplama. Então repite, exceto que é um tempo, na final, do Plata Bidonha, o Adam Russell, Então, a candela está tendência, e a contá-me, quando ela não está, a candela está assim na caída, não pode ir aqui, não pode ir aqui, não pode ir aqui, não pode ir aqui. A ferva está aqui, está feio muraia de caída de candela, e a caída está insoportável para ela. Tem gente que prevei a fraque, que não se chama isso aí. A gente não está gostando de alguém, e alguém está tendo forte, está forte na salinha, não há quem é forte. A gente não tem nada de ver com o governo. Aqui em Octagon, com o hotel Ávila, está tendo uma fábrica de limonada, Big Boy, Hector Henriquez, que é isso. A gente tem uma discussão, não está gostando, mas de anoche não há quem é cá, é o lugar. A gente está tendo, e africano, e o Corsau começa a virar wild. Tem uma pergunta de um agente aqui. A gente avisa, com a D.A. Agora, você está fazendo a parada, e a entidade é o Iraque, vai pedir permita para o superior não, não pode usar o mitraillor, enquanto do povo de Corsau? Não, não está verdade, não está verdade. Vai pedir reforço, e me avisava, nem o momento vai pedir reforço. Entende? A gente que escreve algo aqui, não? Vamos entender, não está contra o povo de Corsau. A gente tem uma investigação em outro. O povo de Corsau, o que é que é que o povo de Corsau vai rebelar? Não está verdade? Mas quem sim é rebelde? Ok. E o governo... Quem sim é rebelde? 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 Quem sim? Quem sim é rebelde? O meu povo é rebelde? parcialmente dentro do grupo, dentro da dona, está nao aqui, mas está nao e está nao e está nao no campo alegre anoche, coelho beguarda aqui, não, bom, por isso este pueblo por isso está, um samuelo de um stand com a quebra, estrada de camelback, por isso é problema que está, basta o tempo, está para o suficiente um grupo de gente, mas está com essa visa, você vai pagar para tumba o governo a arreste é uma coisa que eu considero um líder intelectual com a visa de 35 anos então estranho que eu falo não é uma coisa que é obrera, mas é uma coisa que é intelectual tem caso de Stanley Brown por exemplo, que a arreste como é uma coisa que vai provocar o quimamento de puna é uma série, sim mas não tem muita coisa não tem muita coisa, não tem tem ele menos anos ou menos quando eu chegar lá de vez em um minuto Brown não pode nem dizer que ele muda sua camada para um Foxcorp, que é o melhor precisamente um caminho que eu estava visando e a gente tem informação com um monte de um monte de gasolina e um monte de Coca-Cola agora eu posso fazer um bloco e arreste mas não tem uma coisa ainda não tem uma coisa que eu quero olha a minha o que você tem a ver é uma coisa interessante a minha interação é uma coisa que eu quero que é uma decisão de existir E aí, a gente pode me dar um pouco de ando, mas eu não sei, não é? É por isso. Onde está ali? Estava-se no campo, ou estava-se escondido? De sentido escondido, o braço escondido. O braço escondido, o braço escondido. Ou não estava-se envolvido dentro de mim? Estava-se envolvido. Não estava-se envolvido. Não estava-se envolvido. Estava-se envolvido. Estava-se envolvido. Mandou policiais? A mim disse a mim, não. Estava-se envolvido. Não estava-se envolvido. Não estava-se envolvido. Não estava-se envolvido. A mim, se está-se envolvido. Estava-se envolvido e direc-mente envolvido. E ela não é ninguém sei, tampouco. Diz a-te. Não estava-se envolvido. Feli tem razão, em certo sentido. Dei aí para motivar-se estratégico, Usa-me com a ángel. Uma usou outro auto obscuro, que por certo, há de vir na Roncikista. A gente é um velho auto. Então eu não posso pensar que o autor eu poderia dizer isso, eu não estou contra. Eu não sou democrata. Mas eu não tenho uma caia. Eu estava bem com o autor. Especialmente depois com a tiragodeta, quando eu conceber uma coisa desorganizada. Eu estava em um sindicato. Eu estava em um lugar mais estranho. Eu era um obreiro. Mas em um dado momento, eu estava quebrando o seu lugar. Eu estava em uma outra banda. A tia de mim tem outra banda também. Nós não estamos movendo coisas. Nós não estamos com as salinhas. Nós não estamos com as salinhas. Nós não estamos com as salinhas. Nós estamos movendo. Trinta e meia estava em uma coisa organizada ou em uma coisa espontânea. Eu estava em uma opção. Eu estava em uma opção. Trinta e meia. Bom, vamos todos. Trinta e meia. Eu estava em uma coisa organizada ou em uma coisa espontânea ao invés de uma forma espontânea. Ela estava em uma coisa organizada. Eu estava em uma coisa organizada, mas não era uma delícia para não explodir. E é um problema que se apresentasse em uma tablagem para cinco. Eu me escutei dois anos atrás e me disse que estava passando, então eu me escutei a gente que estava pisando na Rádio Hoyer e ela me disse que o governo estava baixando, eu disse que o governo estava baixando, então eu me disse que era esse momento, muitas pessoas quando estavam participando na revista, na funda, e na rua, e eu falava depois que eu queria você, eu ia te sentir a revista, ali para onde eu te falava, então eu me ia te dizer a uma coisa que era minha emJR. Então eu me disse que ia para minha casa, eu ia para mim, então eu me disse que ia para mim, eu me disse que minha senhora, eu estava com um grande tempo, eu me disse que ela andava E quando eu tenho um processo contra mim, eu tenho um processo contra a pessoa que não atrapa aqui em torno como é para mim é difícil, mas eu tenho um tratamento estranho, eu tenho um problema, eu tenho um problema, eu tenho um problema para mim, mas eu tenho um problema. Eu sou o Adriano e eu tenho um problema, eu tenho uma porta, eu tenho uma porta. em 2 minutos depois eu estou acertando porque eu estou acertando eu estou acertando eu estou acertando eu estou acertando 4 ou 5 policiais eu estou acertado de castro-se de castro-se de castro-se dos amigos curven en de herenstraat vanaf castro-seibald tot de punt bij de bredestraat uitgezonden tenja uitgebrand vanaf zinderala tot hetzelfde punt uitgebrand maduro-straat de edward henrikes bank uitgebrand verona uitgebrand castro-ameria uitgebrand 90% van de zaken zijn geplunderd of hebben op een of andere wijze schade opgelopen aan de oprobande kant zijn uitgebrand het Sint-Martinus gesticht tot en met tober boutique brion pensión brion discotheca brion la esquina en die en die en 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 en